Tá, modo campanha, começar a campanha, vou colocar private, né, que eu vou chamar o Teteus aqui. Pô, a trilha do jogo é boa, gente. Calma, eu vou convidar você, tá? Convidei, ó. Já te chamei pro meu jogo. Enquanto isso, eu vou escolher meu personagem. Eu vou pra aberta. Porque ela é loira. Não, a trilha é boa, gente. A trilha é boa. Nossa, eu não tenho nenhuma habilidade que é a versão de PC, não tenho nada, nada, nada. Nada! Pô, eu fui jogar com a Ada genérica ali. Mas ela... A Ada genérica! Mas ela tem uma 12, é isso mesmo? Não dá como dar, não? Hum, dá, vai na arma ali. Seleciona a personagem. Tá. Aí vai ali na arma, pump action aí. Ah, aí sim. É, mas acho que tem poucas pra começar, porque a gente nunca jogou essa versão. Poder ou não tem ainda? É, habilidade, né? Não tem ainda. Eu acho que as habilidades também não dá pra ver nada. Ah, tem uma XP aqui pra comprar, ó. Qual que é boa aqui, ó. Infecção antiviral. Antiviral de zombie ormétrica. Peraí, peraí, deixa eu tirar meu ready aqui, então. Não. Ah, eu não consigo tirar meu ready, já tô pronta. Ah, sei lá. Ah, sei lá. De volta aqui o meu best. Quando eu saio do jogo, a música para, mas... Comprei mais skill aqui que eu saio com uma granada de feromônio pra atrair os bichos. É, então, vamos lá, então. Eu não consigo sair, eu não consigo escolher minha habilidade agora nessa bosta. Comprar uma, dá pra tu comprar uma. Eu não consigo, ou nem sair, já dei ready. Ah, que esse dano aí, eu não tô nem ligando. Bora. Porque eu não tô nem ligando, eu caguei. Oi, Li. Esse é o Resident Evil Operation Raccoon City. Vou aumentar, a trilha é boa. Free Fire de Raccoon City, exatamente. Ó, essa live tem que ser recorde de audiência. Então, você pega o link dessa live e avisa todo mundo que ela tá rolando, tá? Bora lá. Olha aí o Hulk. O Hulk. O Hulk. O famoso What If. É, esse é o What If, o versus, exatamente. Salve, Talisson. Aí, a Aida. Aí, a Aida. Qual é a Aida do Infinity Darkness também? Tem outra Aida. É a Shen May. É a... Aida Verso. É tudo Carla Radames, é tudo clone. É o Carla Verso. Sim, caras, manda lá na Hillman's. Manda lá, porque, ó, vai ser a única vez que vocês vão assistir essa live, tá? Não é só a Carla Radames que é clone, não. Quanto que a gente pagou nesse jogo, na época? Acho que foi 10 reais, né? Por aí. Sejam subs, gente, pra eu recuperar esses 10 reais perdidos aí, vai. Manda beats. Manda beats. Tá, mas ele roda bonitinho no PC, cara. Foda. Tá bonitinho. Não, eu gosto dos personagens. Eu acho que os personagens desse jogo são muito interessantes. É o chefe do jogo? Sei lá, nem me importa. Sei lá. A gente vai dar cobertura pro Hank invadir o laboratório do Birkin. Ah, é? É. Eu tô até gostando, gente, socorro. Não, não é ruim. Ele é uma boa ideia, mal executável, entendeu? Valeu, Capits. Boa noite. Agora entendi por que era uma sexta-feira essa live que eu jogo é um horror. É terror puro, cara. Tem, tem um spray. Pode pegar, pode pegar. Ah, peguei, peguei. Pode pegar. Pode pegar tudo, entendeu? Então, vamos. Tem mais stun grenades. Eu não sei nem, não lembro nem como é que joga isso aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. O jogo é bonitinho. Tem uma erva lá. Olha lá, começou. Começou, olha. Vocês não estão vendo o Teteus, mas ele... A tela dele, mas enfim. Um dia a gente tem que fazer. Não, eu tô falando assim, o pessoal não tá vendo você jogar, né? É isso que eu tô falando. Mas... É guerra, mano. É guerra, é guerra. É o COD do Resident Evil. Cara, mas qualquer jogo assim, COOP, fica legal. Igual ontem, tá jogando Back 4 Blood lá com meus amigos, é maneiro, cara. Mas se o jogo for, é divertido jogar no cooperativo. É uma beleza. Ó, é excelente. É uma missão, né? Mano, em verdade, que esse é um dos Resident Evil já feitos. É um dos Resident Evil já feitos, galera. Não, assim, a ideia, aquilo que eu falei, a ideia, ela é bem executada. Ela, tipo, ela é mal executada, mas a ideia é boa, entendeu? A ideia do jogo é boa. Só que é uma merda. Oi, amo. Caraca, eu não sei jogar, não. Se um dia soube, não sei mais. Vai comigo, tô morrendo. Tem uma erva ali, ó. Tinha uma erva aqui, ó. Peguei, eu peguei. Você pegou uma que tava ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem onde eu tô aqui. Aí. Oi, Zé. Obrigada. Muito obrigada pelo resub. Ó, eu quero recorde de audiência nesta live, hein. Tem alguém aqui? Cadê? Nossa senhora. Acertei o cara na cagada ali. Ixi, eu preciso de uma erva também agora. Tô precisada. Eu consigo te curar com o spray? Não, mas pode deixar. Depois... Achei uma aqui, ó. Já achei. Acabou a munição de pistola. Ai! Tô atirando no Vector. Eu sou ótima. Eu atiro sempre no coleguinha, ó. Beleza. Friendly Fire. É, tem que ver se não tem nome em cima. Se não tem nome... Aham. Não, eu tava atirando no amiguinho. Oro, acho que era dano, né? É, dano. Eu tô sem munição, cara. Você fica o tempo todo. Deixa eu pegar uma arma no chão aqui. Tô com a munição. Ah! Tô cheio no chão, hein, ó. É, eu tô tentando pegar. Peguei. Tem que curar a primeira hora. Peraí, 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 peraí. Ai, gente, eu não consigo olhar o chat. Gente, tô jogando no PC, tá? Esse aqui é o de PC. Nossa senhora! Ai, meu Deus! Morri. Eu tô aqui também. Tá lá da porta? Morreu o que dá pra esse jogo. Morreu os dois! Ai, meu Deus! Já, Peter. Eu já terminei. Na época que o jogo saiu, eu terminei. Mas depois eu nunca mais joguei. Nossa, faz nove anos que eu não jogo esse jogo. É que os bots não fazem muita coisa, né? Também, né? É como se fosse dois jogaram só. Ai, Jesus. É que eu tenho gostos peculiares. Vocês não entenderiam. Deixou pra Tiles aí. Eu? Eu não. Peguei. Não, eu deixei. Ah, tá. Ele spray lá na base. Morre, demônio. Tirei no saco dele. Nossa, ali hoje choveu o dia inteiro aqui. Tá bem frio. Nossa, eu já tô lascada aqui. Eu acho que o jogo quer que você atire no cover, entendeu? Ah, pelo amor de Deus. Não quer que você fique mirando. Ah, então. Que santa paciência. Só que aí atira todo o topo. Mas aí é muito ruim. É, atira todo o topo. É, muito ruim. Eu espero ele acabar atirar. Tipo, o que que for? Nossa, cara. Não dá. É aquilo. Eu não... É uma boa ideia mal executada. Se fosse só zumbi, né? Pelo menos. Faria mais sentido. Preciso de uma erva. Vou pegar aquela erva ali. Pega lá, pega lá. Tem duas. Tem uma direita na esquerda. Peguei a da direita. Tem arma aqui onde eu tô longe? Tem uma... Ai, gente. Desculpem, tá? Mas assim... Ó, eu vou culpar os apoiadores. Porque eu falei no grupo do Telegram, né? Falei, ah... Só se a gente jogar o Brawlhackortus, né, pessoal? Pô, faz sim. Faz sexta-feira a 13 com o Brawlhackortus. Não, cooperei a chamar com o Siri. Aí eu, é bom vocês me deram uma ideia. Então agora? Agora aguenta. Vou pegar a arma no chão aqui, porque... Caraca! Se acabar a munição, tem arma no chão ali atrás. Ah, tem caixa de munição aqui. Tem, tem ali a caixa de munição. Ah, meu Cristo. Caraca, o cara não morre. Matar todo mundo pra do caminho. Ô, senhor! Tem. O Teteus, ele é bom em jogo de tiro, gente. Agora eu... Sou uma lástima. Matar todo mundo aqui, ó. Ai, eu tô morrendo. Nossa, Specky Tree. Tô tirando a live. Ô, gente. Compartilha a live, tá? Porque hoje vai ser a única vez que a gente vai fazer live desse jogo. Gente, eu tô morrendo. Caraca, matei o cara no cover. Eu gosto do Vector. O Vector, ele é discípulo do... O Vector, ele é discípulo do Rank, pô. O Rank que ensinou ele. Tem alguém aqui? Não. Ai, que susto. Me deu um susto. Tem uma herda aqui. Você quer? Você precisa? Pega a munição no chão. Pega aí, pega aí você. Então eu tô mais precisada. Que bom. Me arma no chão aí, se quiser. Discípulo do... Ah! Ai, gente. É sobre isso, tá? Aqui, ó. Cura aqui, ó. Que vergonha. Eu amava esse jogo. É, sei lá. Ele não é ruim. Também não é bom. É isso, assim. Matem aí, galera. Aquelas... Eu tô conversando com o chat. Não, eu tô brincando. Eu acho que sim, Thaleson. Mas assim, a gente tá jogando... Eu e o Teteus e dois bots, né? Tem um espelho do teu lado aí, tá? Peguei. Ih, o Vector vai morrer. Ih, Vector. Porra, mano. Mas vão abrir a porta. Cuidado. Tá, eu vou ficar aqui. Aí, abriu, abriu. Não caiu nada neles. Taquei. Batei. Tem um Nemesis melhor que o do Remake. Pô, o Nemesis desse jogo, ele é da hora. Ih, eu não consigo pegar o Spray. Tem um Spray aqui que eu não consigo pegar. Cadê? Eu vou usar um vermelho. Vem onde eu tô. Vem onde eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ela cura em área? Tipo no Simplo? É, mas eu tô aqui. Eu tô longe. Cadê o Spray? Tô aqui, onde eu tô. Nossa, tá lá atrás. Hoje tem terror ainda? Esse é o terror. Esse é o terror dessa live. Ai, vocês não tem bomb... Vocês não tem... Vocês não tem bombor, não, pô? Olha, menino. Bora. Tem que atacar em mim também. Eu tô aterrorizado. Você precisa de erva? Eu peguei já. Pode pegar a sua visão. Peguei. Ai, eu vou morrer! Tem Flamme Fire? Flamme Fire? Não sei. Eu não quero tentar, não. Quero passar essa fase. Ai, meu Deus. Quem morreu? O Spectre morreu. Tô revivendo ainda. Você quer, né? Outlast? O objetivo é pro outro lado. Você quer aí, tem que quer. Tem, tem. Tô indo aí. Granada. Ai, gente. Injeção, ó. Não, mas ó. Muita gente já me pediu pra fazer live desse jogo. Então, eu tô fazendo. O Spray. Vou usar o Spray, então. Não dá nada. Pega aí. Agora vai o Spray, né? Ah, tu é em área, pô. É, sim. Tá, vamos. Vai. Dá vontade, né? Pity. O TT's tá aqui do lado, o gamer. É que não dá pra ver. Tem cura no chão. Tem Spray. Ninguém precisa de cura, não. Não, eu tô de boa. Ó, eu vou fazer um elogio pra esse jogo, gente. Na hora que o Rank invade o laboratório do Burkyn, ele fala exatamente o mesmo diálogo do Resident Evil 2 clássico, tá? Tem um Spray aqui, ó. Você consegue pegar? Tá divertido, pelo menos. Ah, ó. O jogo, é o que eu falei. Ele é uma boa ideia mal executada. Tanto que o estúdio acabou. Eu não tenho um slot, não. Não, então tá. Então, bora. Tem munição aqui no chão. Não elogio esse jogo, foi barato. Gente, eu não me orgulho, mas pro PS3 eu tenho duas versões desse jogo. Eu não me orgulho. Mas eu tenho dois Operation Raccoon City de pé extrema. Peraí, tô indo. Cora, tá cheio de rir até agora. Eu tô cheia. Nossa, para a brilha. Amor, ele tá me fazendo rir. Clock Tower aí, tá bom? Tem o 3 de remake que tem Clock Tower? Tem uma hora que a gente enfrenta o Menezes, tá? Tem o Menezes nesse jogo aqui, tá? Teve coragem de comprar duas vezes, Steve. Sorteia um. Posso ver, porque, né? Eu não sei quem vai querer o Operation Raccoon City, né? É exatamente o mesmo diálogo. Alguém me escuta, né? Eu não faço ideia. Ai, eu nem vi, mano. Cagar. Boa, tem cura de atrás também. Tá bom, tá. Tá, 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 tá. De onde eu vou? Eu não sei. Eu tô perdida. Eu vou pegar a cura dele, tá? Não é merda. Só matar esse cara. Peraí. Ah, gente, tecnologia da Capcom, é isso, né? O cara fazer camuflagem. Olha pra mim, olha pra mim. Ah. Ó. Ah? Let's go. Ai, meu Deus. Dá pra dar um bolo, viu? Eu vi. Corre, aperta o batom de ação. Não, sério, gente. Compartilha a live, vai, ó. Hoje vai ser a única vez que vocês vão ver a live desse jogo. Depois não adianta pedir mais, não, tá? Já não. Eu vou falar, já fiz. Vai fazer quando de novo? Nunca mais. Vai ser essa a resposta. Então, compartilha. Quem não estiver assistindo essa live, eu não posso fazer nada. Tá, cadê a galera? Beleza. Iiii, Birkin. Não é canônico, mas tem menos retcon que os remakes. Pior que é, verso. Zerei esse jogo sem jogar online na raça. Levei um mês. Eu também, nerdar. Eu também. Na época, eu não joguei online. Eu não sou de jogo online. Então, na época, eu não joguei online. Deixa eu pegar esse spray aqui. Tem uma erda aqui, ó. Tá. Eu tô cheia, pode pegar. Tô praticamente cheia aqui. Como é que não dá pra poder trocar a ver? Só se eu te olhar. Ih, rapaz. Você pegou a Eva? Peguei, peguei. Tem outra aqui na frente. Melhor pegar, né? Eu não acho que tem uma erda. E eu que hypei esse game na época e amei ele por conta do 6 e ia ser lançado logo após. Não, é o que eu falei. Na época, esse jogo, ele foi, tipo, muito hypado. A galera realmente tinha muita expectativa em cima dele. É, foram três jogos. É, foi Revelations também. Mas de ação era ele o 6, né? Iiii! Quer atirar nele ou correr? Eu acho que a gente tem que correr. Então, vambora. Vambora. Vamos acompanhar o... Acompanhar o chefe. Acompanhar o patrão. Acompanhe o patrão. Não é à toa que o Hank foi o único que sobreviveu. Agora a gente tem que atirar nele. Passar pelo fogo mesmo? Eu passei aqui pelo cantinho. Ah, pelo cantinho passa. É. Eita, ele tá atrás. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Ele já, tipo, oi? Vou atirar no barrilho. Gente... Oi, Kika! Tudo bom? E aí, Kika? Joga com nós aí. Pô, ninguém tá me ajudando a matar o bicho? Tô, pô. Ah, tá. Ih, tá acabando a minha munição. Corre, Kika vacilado. Não, não, pô. Melhor jogo da série. Ô, louco. Ai, meu Deus. Eu apertei sem querer o botão. Acabou minha munição. Tô tendo que meter tiro de pistolinha nele aqui. Tô tendo que ir na pistolinha. Tem munição aqui? Como vocês ousam desrespeitar esse chigote? Vocês não têm coração. Boa, mano, solta, né? Vou na pistolinha agora. Toma a granada. Boa, boa. Toma a outra. Dá pra matar ele ou tem que correr? Acho que a gente vai ter que matar. Não tem saída aqui? Ah, tem. Tem saída aqui. Valeu, Nuno. Mas aqui tava fechado a hora que eu passei. Aê, passamos. Gente, eu não lembro nada, tá? Eu não lembro nada desse jogo. Ó, o Hank foi tentar fugir. Largou os amiguinhos, ó. É, as armas eu achei zoado mesmo. Os bichos não sentem as armas, né? Ah, que bom. A gente gastou toda a nossa munição e agora a gente vai ter que matar ele. Vai! Ai, tomei só uma. Caraca! Ai, me enxergou. Tomei também. Acho que tem que correr, hein? Escape? Eu não lembro nada. Coisa boa pra sanidade mental. Não lembrar nada desse jogo. Ai, gente, olha. Eu não lembro nada mesmo, assim. Real. Tem que atirar no olho dele pra ele... Nossa, tomei outra. Claro, que não é o outro, né? Ele matou nós dois no rito. O pessoal abriu uma porta na esquerda ali. A gente tem que atirar na porta ali. Diz que tem que atirar no olho dele pra ele diminuir a velocidade. Então vamos atirar e correr. Tortura psicológica não é entretenimento. Perdão, telepático. Puto. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Eu só fico andando de costa, o boneco. É, isso é uma merda. Não entendi. Ai. Eu achei que tinha uma porta ali atrás pra entrar. Vai, vai, vai. Agora eu tô conseguindo andar. Agora eu tô conseguindo virar. Pronto. Eu tive que fugir, senão eu ia morrer. Puta, eu tô tendo que fugir. Ah! Cadê os outros? Eu tô sozinha. A gente pegou por 10 reais, não foi, amor? 10 real esse jogo aqui? É, foi ali. Olha, ela faz até cutscene. Ela pulando ali, ela faz a cutscene dela. Ela faz a cutscene dela. Já não dá nem pra me reviver. Eu tô morrendo na cutscene. É, você morreu lá atrás. Não tem nem como. Vamos, 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 galera! Ah, vocês não... Os pro players não começam não, hein, galera. Eu, hein? Ah, pronto. Era só o que... Opa, voltei, voltei. Boa. Era só o que me faltava. Não, tá bom. Eu prefiro metralhadora. Era só o que me faltava. Vamos ver como é que tá doce aqui. Ih, cachorro! Ah! Morri! Morri que nem vi. Teteus tá gostando? O Pedro perguntou. Valeu, Xande! Ah, cara, jogar em copa é legal. Alguém me acorda ali. Alguém me acorda. Morri também, não. Ih! E os coleguinhas não vão chamar nós, não? Se você não tiver no cover contra os caras de tiro, já era. Ah, só na faca, sem morrer, com a tela invertida. Ah! Quem nunca? Pelo amor de Deus. Melhor ficar mais pra trás aqui. Cachorro bugado! Não, cachorro maravilhoso. Ótimo ele. Ótimo doguinho. Já peguei a foda na doida. Ah! Ó, cachorro tá atacando os caras, pô. Que bom. Iiii! Mataram aqui, mataram aqui os caras. Tô pra baixar, não. Gente, eu não lembro nada. Sério, eu tenho flashes de memória desse jogo. Tá uma maravilha. Ih, taquei minha esquilada sem querer. Nenhum trecho dele é canônico. Olha, eu gosto de considerar que pelo menos a equipe Delta é parte da história, assim, sabe? Mas eu me lembrava dele pior, sabia? Eu me lembrava desse jogo pior. Você jogou qual? Com moda? Eu joguei, acho que, multiplayer uma vez só. Mas com estranho? Não, com inscritos na época. Ah, tá. Matou. Até a casinha do cachorro? Enforca ele. O dog? É, acho que é tipo a casinha dele. Ah, a casinha do cachorro. E o W. Ó, o telepaste falou, eu me lembrava dele pior mesmo. É, então, tá vendo, gente? Ele ficou melhor que o tempo. No PC ele fica mais bonitinho também. É verdade? No PC ele fica mais bonitinho. É verdade. Olha, a galera de tampir. Você tem slot? Aonde? Granada? Ixi, já. Já foi um tiro aqui. Ai, vou ter que usar uma apura aqui. Eu também. Calma aí, que eu vou curar. Só taca a granada nele. Vou ir pro outro lado pra curar. Boa. Valeu. Que tecido aí. Porque ele não é tão ruim. Galera deu hate mesmo. É que assim, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso aqui não é Resident Evil. É um jogo de ação... Tipo... Puro, assim. E assim, os caras são membros da OSS. É claro que eles vão estar com munição saindo pelo rabo, entendeu? Tipo, eles são as forças especiais da Umbrella, saca? Caraca, tem vinho aqui. Tem Quick Time Event pra fazer agora que eu vi. Meu Deus. Pra entender que era Quick Time Event. Ai, ele errou. Eu só morro na hora que não pode morrer, né, cara? Nossa, ele errou. Meu Deus, que maravilhoso. Tem que segurar ele até. Ele errou. Você que esquivou. Agora eu tomei. Eu matei os coleguinhas, tudo é isso mesmo? Eu tanquei a granada, matei todo mundo? Que? Que isso? O que tá acontecendo? Ih, morri. Pronto, morri. Levanta! Morri. Cláudia, o que foi aquilo? Eu taquei a granada e fui pra trás, a porta abriu e os caras ficaram. Eu sou essa. Meu Deus do céu. Voltou. Ai, voltou tudo. Eu cheguei a entrevistar a galera que fez esse jogo, sabia? A Island Six. Eu cheguei a fazer entrevista com os caras. Essa parte pode ser considerada canônica? Gente, assim, o que eu gosto de considerar canônico é o... Ai, foi o time! Olha lá, coitinho, coitinho, ó. Tem que apertar na hora o botão pra esquivar. Ih, isso me errou, tomei uma. Corre, corre, corre. Cai, 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 cai. Dá pra ir pelo cantinho, né, esses canos que tão coisando. Cada um por si, Deus por ninguém. Deus por mim. Ô, lá, tamo explode! Vambora, 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 vambora! Dá pra matar o Leon nesse jogo. Pra mim já é 10. Ô, louco, Pedro. Coitado. Pô, matar o Leon dá mó trampo. Eu prefiro que ele fique do nosso lado Ah, pra puta que pariu Eu fico explodindo tudo aqui, aleatório Ah, pá Vamos, galera Corre, galera Vamos, vamos, vamos Tá vacilada, vindo Olha lá Olha, o que você vai fazer? Aí o Hank, eu perdi a amostra Eu vou voltar pra pegar Começa o Forte Survivor Aí ele vai atrás, né Aí o Forte Survivor é quando ele consegue pegar E aí ele foge